Noventa e sete news Esse entulho, você pode observar aí Essa é a rua Que os moradores tem que conviver Veja aí Árvore no meio da rua O caminhão, eu fui informado pelo morador Que o caminhão não pode entrar Impossibilitado pelas árvores E nós vamos conversar com o seu Toninho Que é morador aqui e está vendo tudo isso Seu Toninho, chega aqui por favor Esse entulho aqui Pelo que eu estou vendo aqui, seu Toninho É que é a culpa de todo mundo Todo mundo tem culpa nisso aí Nós estamos vendo aqui Entulho, lixo Mato que nasceu Muita sacolinha plástica jogada no meio da rua O caminhão não passa aqui, por quê? O senhor disse por causa das árvores Tem duas árvores e não poda Aquelas outras árvores que tem ali Não é podada ela Quem poda ela é só É PC por causa da rede de energia Só E aí a gente percebe Não tem condição do caminhão entrar ali Não tem condição para você ver O carro, nem o F4000 está entrando ali As árvores não Impedem E aí a gente percebe esse lixão aqui Na entrada da rua A gente está vendo aqui Você Pela tomada que nós estamos fazendo Você percebe aqui o lixo Entulho Moradores aqui Dizem que é para aproveitar Tem uma construção aqui Para aproveitar o entulho Deixou o entulho aí Não está Deixa na porta Não joga Mas não bota para dentro O lixo O entulho dele Então sente vergonha de entrar na entrada da rua Uma escola bonita dessa E uma entrada da rua feia dessa O que nós estamos vendo ali Já tem mato ali na esquina Tem mato na esquina O morador também Reforma a sua casa De pegar um contêiner Ele pega e joga Do lado da rua Essa rua tem esgoto? Tem até na metade De lá para lá Não tem não Daquela esquina para lá Não tem não É que eu estou vendo Alguns riachinhos Correndo aqui A céu aberto Esgotamento ela tem Daquele poste para lá Ela não tem não O senhor paga imposto daqui? Pagamos Paga PtU todo ano a gente paga Então Aqui nós temos quase toda Barahunas Calçado Inclusive a rua da escola E essa rua Pelo que eu estou vendo aqui Ela não é muito grande É não Quer dizer um pouquinho De força de vontade De vontade Ruas maiores do que essa E eles pavimentam né Agora aqui A culpabilidade aqui É de todo mundo De todo mundo O senhor tem consciência disso Que as pessoas Deveriam esperar o Consciência de todo mundo Deveria esperar o carro passar O momento propício Para colocar Às vezes A gente vem até correndo Com sacola Que às vezes esquece Tênis em casa O carro não passa na rua Fica difícil Aí tem que correr Atrás do carro Aí o carro já passou Está lá em cima Pega e joga aqui do lado Não seria nada demais O carro entrar de ré Até essa segunda árvore Até essa segunda árvore Entrar até a segunda árvore Para que os moradores Lá da extremidade Pudessem vir Agora se os moradores Depositaram o lixo Aqui no meio Entre essas duas árvores O carro entra para pegar Tenho certeza disso Falta você se reunir E conversar Até com o motorista Do caminhão Mas nós reunimos Para depositar ali Quando não é ali É lá embaixo A gente só passa Às e meia da noite É Teu nome é? Isaura 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 E aí Como é que tua rua Está feia Isaura? Está demais Porque calça aquela rua Não calça a rua da gente A gente arruma a casa Dá uma ventania aqui Suja a casa toda Se botar o lixo lá Só tem um tunel Bota o lixo Acabar os outros lixos Que fica lá no chão Os cachorros da rua Vai Carta É absorvente Aqui no meio da rua Rasgada É fralda descartável De neném De cocô E tudo jogado na rua Agora eu estou vendo aqui As árvores tudo bem Precisa ser poldadas Se as árvores fossem poldadas Daria para o caminhão entrar Porque o caminhão não entra A alegação é das árvores O impedimento Mas dá para o caminhão entrar Quer dizer que o pessoal Que mora lá do outro lado Tem que vir aqui Tem que vir aqui na esquina E botar o lixo Porque se não der para ele Tipo assim Botou o lixo lá dentro do tunel O lixo que for levar Se o tunel já estiver cheio Bota no chão Os cachorros Milagre Só tem aquele ali na rua E aquele lá Tem dois ali Tem dois deitados ali Deixa eu focar É De noite nessa rua Ninguém passa Dois cachorrinhos deitados ali Tranquilos Quer dizer que a noite Aqui ninguém dorme Não A latição de cachorro É Bom Tá aí A rua é Odília Meira Santos Precisando de que? Precisando de uma limpeza E de asfaltar Ou seja Precisando de quase tudo Isso Quase tudo Porque esgoto só pela metade também É Só pela metade também O imposto chegou Chegou E a gente tem que pagar Tem que pagar Eu acho que o posto que tem nessa rua Para iluminar é esse E aquele lá no final Eu vou fazer uma pergunta Para vocês aqui Eu vou fazer uma pergunta Para vocês Aproveitar a entrevista E fazer uma pergunta Para vocês O que vocês acham Do aumento de vereadores Na Câmara Municipal Nós temos 10 Se aumentar para 13 Ou para 15 É necessário Precisava Aumentar esses vereadores? Eu acho que não Porque aqueles que estão lá Eles tinham que esforçar Para trabalhar mais Para lutar mais Pela população Você não Não aprova o aumento E você meu amigo Você aprova o aumento De vereadores? Eu também não aprovo não Porque é igual ela falou Os públicos tem que esforçar mais Pela população Somos nós que botamos eles lá dentro Para nós ter o retorno Retorno de quê? Numa rua pavimentada Ir lá Reivindicar uma rua pavimentada Sabe por que eu fiz essa pergunta? Alguns deles já passaram por aqui? Não Não? Ninguém veio Só vem aqui Só no tempo mesmo Que a gente está precisando da gente Né? É No tempo da eleição E quando a gente Vamos precisar deles Eles escondem Eles escondem Fala assim com a mão Pera aí Tem uns até que Quando o eleitor fala com eles Eles atendem o celular Não sei de quem Do além, né? Do além Acho que é o além Não, estou ocupado aqui Pera aí Começa lá E dá as costas para vocês Sai Está falando com quem? Com o além Bom, um abraço para vocês Tomara que o pessoal resolva aqui A problemática de vocês Está precisando Você vê aí para nós Aqui estamos precisando mesmo Aí já apareceu outro cachorro É lá Cachorro aqui no Ok, então Essa é a situação da rua 97 News Eu vou te falar com quem? Eu vou te falar com quem? Se você tiver Eu vou te falar com quem? 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 A CIDADE NO BRASIL